Olá, o título do trabalho é Otimismo e Resiliência e Universitários de uma Instituição de Ensino Superior de Brasília durante a pandemia pela Covid-19. Os alunos envolvidos na pesquisa são Brenda Tairini e Gabriel Bernardo e os orientadores Bárbara de Caldas Melo, Suliane Beatriz e Henrique Lima. A Covid-19 é uma doença provocada pelo novo coronavírus e foi declarado como uma emergência em saúde pública de interesse internacional. A pandemia provocou várias alterações na vida das pessoas, como distanciamento físico e afastamento de atividades comuns. Diante do cenário da pandemia, o contexto universitário sofreu uma série de adaptações ao processo de ensino e aprendizagem, evidenciando peculiaridades na trajetória dos estudantes. Os universitários repetidamente passaram a viver afastados de suas atividades acadêmicas e presenciais, como convívio diário com os colegas e professores, também mantinham convívio por meio de projetos de extensão, pesquisa de campo, estágios, aulas, tanto práticas e teóricas. Frente a situações inesperadas e adversas, como o aparecimento da pandemia, a criatividade nessas situações torna-se essencial. O objetivo do projeto é descrever o nível de otimismo e resiliência e a correlação entre estes contratos e estudantes universitários de uma instituição de ensino superior privado de Brasília. O método usado foi estudo transversal, com 243 voluntários, sendo 206 estudantes do ensino superior e foram divididos nas áreas de saúde, humanas e exatas. Os instrumentos para avaliar otimismo e resiliência foram, o otimismo foi lote R e resiliência RSA, que é a escala de resiliência para adultos. O teste T de estudante foi utilizado para fazer comparações entre os sexos. Para a correlação entre as variáveis dos participantes, foram utilizados o coeficiente de correlações Spirman. Nos resultados, os estudantes foram estratificados em menor nível de otimismo, com a média para a população brasileira, que estava com valor menor que a média, e maior nível de otimismo. Os universitários com maiores níveis de otimismo apresentaram maior resiliência, sendo assim os estudantes mais otimistas apresentaram uma resiliência maior e os estudantes mais velhos apresentaram um percentual de resiliência mais velhos quanto comparados com aqueles que têm um nível menor de otimismo com estudantes mais novos. Durante a trajetória acadêmica, muitos desafios e fatores estressores são enfrentados pelos alunos. O ingresso no ensino superior é uma conjuntura crítica que recebe uma sua grande maioria estudantes de pouca idade, que procedem para a idade adulta rapidamente assumindo uma forte carga estressora, com a de alunos mais maduros. Por sua vez, têm um melhor enfrentamento diante da situação por conta de sua experiência ao longo da sua graduação. Na conclusão, apesar do nível de otimismo dos estudantes se encontrar abaixo da média, demonstrou correlação positiva com os demais fatores de bem-estar psicossocial. Portanto, intervenções que provam no plano mental e comportamental a disposição para encarar as experiências da vida de modo positivo e com a crença de que os desfechos das situações serão favoráveis. O processo pode influenciar o bem-estar no ambiente universitário. O sucesso nesse processo mais... O processo vai depender da qualidade das características desenvolvidas pelos estudantes, também pela estrutura do seu suporte social e as características das suas personalidades. Também entre a resiliência e o otimismo. Aqui estão as referências e obrigada. 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 Obrigado.